Trigésimo sétimo dia dos 100 dias de Cimono. Estou em Taguatinga Sul, no Marista de Taguatinga, com o professor Samuel. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Samuel, trabalho aqui no Colégio Marista há oito anos. Sou formado em Educação Física, segundo dano de judô e especialista em psicomotricidade. Nós trabalhamos aqui no judô marista com criança de 4 a 17 anos, que abrange toda a fase escolar. As nossas aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 4h30 da tarde até as 20h10. Trabalhamos também com crianças inclusivas, portadoras de deficiência e ensinando o judô em essência. Parabéns, professor. Muito obrigado pela oportunidade.